Seja bem-vindo a Tudologia Preste de hoje Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas resinas favoritas Que tem que ter em um kit Para realizar facetas em resina Se você não tem alguma dessas resinas Vale a pena testar Vale a pena assistir até o final do vídeo Porque até o final do vídeo eu vou te explicar certinho As características de cada uma dessas resinas Aí você pode ver que se encaixa no seu dia a dia Beleza? São informações valiosas Que com a minha experiência eu consegui selecionar essas resinas E hoje elas me facilitam muito, muito o meu dia a dia Beleza? Então por favor se inscreve no canal Curte esse vídeo aí Clique no sininho de notificações Que cada vez mais eu vou dar dicas totalmente práticas e preciosas Para você melhorar suas facetas em resina Muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram Me segue lá Dr.Rafael.Gado Me manda suas dúvidas lá Manda fotos que eu te respondo diariamente Já cedo eu respondo Ou aqui nos comentários Que eu vou tirar todas as suas dúvidas Beleza? Então, bora pro vídeo Então vamos lá A primeira resina que eu utilizo muito No meu dia a dia Que me facilita muito As minhas facetas em resina É a resina da Empres Direct Da Evocler de invadentes É a resina trans opal Ela é uma resina com ótimas características ópticas Existem ela também fluida Olha que interessante A Evocler lançou ela fluida Que você pode utilizar Entre os mamelos dentinários E ela tem uma resistência muito grande Ela possui uma alta naturalidade Eu diria que ela possui um tom sutilmente azulado Característico com muitos dentes anteriores Muito fácil você utilizar Em restaurações classe 4 Em ameias Olha, presta atenção Em ameias Não só na cunha palatina Eu utilizo ela em ameias Com bastante transparência E ela é uma ótima resina Pra você trabalhar a translucidez Em facetas em resina Então, essa é uma resina Eu acho que é fundamental você ter no kit Quem não tem essa resina Provavelmente está tendo dificuldade De criar uma translucidez E aquela opalescência azulada Às vezes os dentistas perguntam Será que eu tenho que comprar um pigmento azul Pra trazer aquela transparência Na verdade não Essa resina ela consegue trazer Aquela característica sutilmente azulada Os pigmentos azuis podem ser utilizados Mas você tem que ter um controle muito grande Você tem que ter uma experiência muito grande Pra poder dosar ele Porque senão você vai manchar Ou você vai deixar com aspecto azulado A sua restauração Ou sua faceta em resina Eu gosto de utilizar pigmentos Em casos característicos Em dentes escurecidos Ou com muito azulado Ou quando eu estou copiando uma porcelana Às vezes o laboratório está fazendo uma porcelana E eu faço facetas em resina associadas com porcelana Eu vou estar copiando as características Que estão maquiadas naquela porcelana Mas a resina de escolha Pra trazer translucidez Com certeza É essa resina que eu indiquei pra vocês A Transopal Da Empres Direct Uma outra resina Que provavelmente Você nunca utilizou Ou nunca ouviu falar Pra mim É uma das melhores resinas do mercado É a resina de dentina Da Amaris Sim A dentina Amaris Da marca Voco Ela é uma dentina Incrível Eu conversei com o Felipe Bezerra Há alguns anos atrás E perguntei pra ele Quais são os seus kits de resina? É isso mesmo Antigamente era muito fácil Conversar com ele Hoje em dia Ele está dando cursos pelo mundo Isso é muito legal Poder se dedicar A passar informações De resina E eu comecei a testar essa resina E ela é uma resina incrível Pra você trabalhar a dentina Tanto em dentes anteriores E em posteriores Ela possui Alta resistência Ótimo custo-benefício E ótima característica óptica Fácil de trabalhar Fácil de acertar cor É incrível essa resina Quando eu testei ela Eu comprei uma pra testar Tive medo Receio Porque ela não é uma resina Que tem a cor A1 A2 A3 Ela tem O1 O2 O3 O4 Mas é interessante Você pode entrar em contrato Com a marca Pra você fazer a compra Dessa resina Mas vale a pena Você testar E eu não estou indicando Nenhuma cor Porque depende muito Da sua realidade clínica Tá? Mas é uma ótima resina Pra trabalhar com facetas Em resina Ok? Com a resina também Eu utilizo muito Pra lentes De contato dentais Chamadas Facetas em resina Seria a resina BL2 Da Instalate Ômega Com certeza Se essa resina Não tiver no seu kit Você não está fazendo Uma resina Uma faceta legal Né? Essa é uma resina Muito versátil Tem pessoas Que pensam Que ela é limitada Mas ela é Muito Muitíssimo Versátil Você pode utilizar Ela como dentina Você pode utilizar Ela como esmalte Tendo cuidado Porque ela é Uma resina Mais opaca Então em casos De dentes clareados E restaurações Classe 4 Você tem que ter Muito cuidado Que eu já vou indicar Uma outra resina Por quê? Porque ela tem Como característica óptica A cor clara Né? Mas ela tem Uma opacidade Associada a ela O que que é isso? A luz não passa Muito bem Com ela Então se você quer Fazer uma translucidez Você tem que ter Muito cuidado Ao trabalhar com ela Essa é uma resina Ótima Pra facetas em resina Geralmente é a resina Que eu mais utilizo Pra finalizar Facetas em resina Eu utilizo muito Essa resina Geralmente eu tenho Estoque dela Porque eu tenho medo Que falte Então é uma resina Que eu tenho No meu kit E é fundamental Você ter Provavelmente você já viu A maioria das pessoas Tem ela Pra finalizar As facetas em resina Ah ok doutor Mas eu Eu sou de trabalhar Com casos Mais naturais Sabe? Eu não gosto Daquele dente Ultra branco Eu faço clareamento E eu vou fazer Aumentos incisais Eu gosto de corrigir O formato Eu não gosto De fazer muito A faceta No dente inteiro Né? Primeiro Eu acho que vale a pena Mesmo assim Você ter uma resina BL2 Tem clientes Que chegam Com dentes Na cor A1 Na cor B1 E faz um clareamento E olha Fica branco Tem casos Que eu consigo Resultado Pra chegar No BL2 Com um clareamento Como você vai Resolver esse caso? Com a resina BL2 Né? Então você tem Que ter no kit Mas uma resina Fundamental Pra você ter Uma naturalidade É a resina WE Da Palifica LX5 A resina Palifica LX5 Como você já sabe Tem vídeo aqui no canal Ela é uma resina Considerada Por mais de 10 anos As melhores resinas Do mundo Eu tenho casos Acompanhados Na minha clínica Há anos Casos de On-Lay E em Palifica LX5 Sem manchamento Cara É incrível O polimento Dessa resina Com pouco Perda de brilho Alta naturalidade A resina Em específico A W esmalte É White Esmalte Né? Uma resina Extremamente branca Pra esmalte Pra você Trabalhar O esmalte Em dentes Anteriores Ok? Até em Dentes posteriores Se você quiser Mas ela Possui Uma altíssima Translucidez Diferente Da BL2 Então Consequentemente Se você Associar Ela Com a Transopal E a BL2 E a WE Você vai ter Uma característica Óptica Incrível De translucidez De naturalidade E opalescência Né? E ela É uma ótima Resina Que você consegue Puxar muito Facilmente O polimento Com duas A três Pontas De polimento Com o meu kit Quem não testou Vou deixar aqui No card Na descrição Eu tenho um kit De polimento Personalizado Por mim Cara Eu utilizo Duas pontas Eu atinjo Já Um alto Polimento Com o meu kit De polimento E eu finalizo Com uma espiral E eu já tenho Um ótimo polimento Tá? Ainda eu tenho Outra espiral Mais pra Ameias Mas Essa resina Como característica É incrível Você passa Uma Duas pontas E você já tem Um altíssimo brilho Que você Diferente de outras resinas Que você deve utilizar Na sua rotina clínica Não tem um alto polimento Então vale a pena Você ter Ah Minha realidade É eu faço Bastante clareamento Mas eu trabalho Mais facetas naturais Aumentos incisais Correções Dentes girados Né? É uma resina Que você tem Que ter no teu kit Vale a pena Vale o teste É Ótimo custo-benefício Pela facilidade Polimento E você tem Que finalizar Uma faceta Sempre Com uma resina De alto polimento Não cometa Esse erro Se você Utilizar Resinas baratas Com baixo polimento Você vai ter muito Refazer Trabalhos Reclamações Né? Pouco brilho O paciente Mesmo você Utilizando ótimas Pontas de polimento Não puxa o polimento Então Vale a pena o teste Beleza? Se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo aí Dica compartilhada Conhecimento multiplicado Agora Testa na prática